Como superar as subidinhas de garagem? A gente vai tratar aqui de uma garagem específica, são fotos enviadas por uma inscrita no nosso canal, e que é uma dificuldade comum a de todas as pessoas que têm uma garagem com alguma subidinha. Especificamente, aqui neste caso, vejam só, a garagem tem uma subidinha, nós temos aí um chão de barro, e logo tem um obstáculo, olha aqui, mais no detalhe para vocês verem, tá? Aqui é a entrada da rua vindo de um lado, aqui é vindo de outro lado, aqui nós temos a garagem mais no detalhe para vocês, e aqui a rampinha. Pode parecer pouca coisa, mas numa rampinha dessa, já sabemos que não é plano, e que temos a força da gravidade empurrando o carro para baixo. Pode parecer pouca coisa, mas se você soltar o carro de uma rampinha dessa, ele vai com tudo no embalo para trás. Então, qual é o segredo aqui? Controle de freio e embreagem. Fazer a aproximação da garagem. Percebam, vamos aplicar aqui o fundamento universal, que significa que não é uma dica, não é um macete, é um fundamento universal que vale para todas as entradas de garagem, em vaga de supermercado, que é a gente encontrar a linha imaginária. Percebam lá, qual o limite do portão que a nossa condutora vai ter para entrar? Pegamos ali o espaço disponível, lado direito, lado esquerdo, onde estão os animaizinhos ali perto. O seu carro vai chegar pelo outro lado da rua, na mão certa, para poder se preparar para entrar, e vai fazer uma linha imaginária com esse primeiro obstáculo. Se ela vem da direita, o carro vai ficar com as rodas retas, alinhado com esse primeiro obstáculo, que é a primeira entrada da garagem, é como se passasse uma linha imaginária ali. Depois, para entrar, vai fazer o arco. O que é fazer o arco? Vai movendo o volante, como se quisesse bater o lado esquerdo do carro, no obstáculo esquerdo, perto, no limite da garagem, perto onde estão os animaizinhos, só vai defender para não bater. Se fosse uma entrada reta, beleza, show de bola, vem vindo no freio embreagem, com calma, acelera o mínimo, acelerar, gente, não é sinônimo de botou o pé e o carro dispara. O pedal de acelerador pode ser entendido, por quem é recém-habilitado, como o pedal que move o carro mínimo, que coloca o carro para andar o mínimo. Coloque o pé no acelerador sem acelerar. Você só vai fazer a mínima pressãozinha necessária para dar o movimento necessário para subir. Não é botar o pé e afundar com tudo. Treinem muito isso aí com o carro parado, tá? O carro ligado, parado, coloque o pé em cima do acelerador, não faça movimento nenhum. E conforme você vai colocando uma pressãozinha, pisando, como se fosse numa casquinha de ovo, você vai ouvir, ouvir, colocar aí a sua audição para funcionar e ouvir a alteração no ronco do motor. Se fizer um roncão, você está pisando forte demais. Você vai apurar o seu ouvido e ouvir o mínimo, o mínimo do ronco do motor, só para encher o motor, colocar o movimentinho de leve. É assim que você vai entrar com o carro na sua garagem, nessa ou em qualquer outra. Como eu vou superar essa rampinha? Com freio e embreagem. Colocou o pé no freio, passou, botou o pé no fundo para passar a primeira marcha, traga o pedal da embreagem ao meio. Ainda não vai subir, porque pedal de embreagem no meio é só para carro no terreno plano. Então, gradualmente, bem de levinho, você vai soltar pouquinha coisa o pé da embreagem. Não é soltar, de soltar e tirar o pé, é levantar o pé. O pé não perde o contato com o pedal. E vai achar o movimento, o momento ali em que o carro está começando a se mover. Neste momento, se você soltar pouquinha coisa o pé da embreagem, o carro vai se mover mais depressa. Porque só nesse movimento de freio e embreagem, se bobear, você descola aí 20 km por hora na saída. Então, é controlar o pedal da embreagem. Alivie um pouquinho o pé do freio sem descolar o pé do freio, só aliviando o necessário. Você vai ver o carro se mover. É alternando entre o movimentinho que você solta ali a pressãozinha que você está fazendo no pedal de freio e no pedal de embreagem que vai fazer seu carro subir. O carro subiu demais, deu uma disparada, pedal de embreagem alto. Baixa o mínimo. Pensem numa seringa de injeção. Sabe aqueles risquinhos? É o mínimo que você vai fazer. É o mínimo. Quando o carro estiver se movendo, você vai ver para que lado a cara dele está indo. Está indo muito para a direita? Com um movimentinho no carro, colocando um movimentinho nele, só em freio e embreagem, você vai ver para que lado a cara vai. Está indo muito para a direita? Já vai desvirando o volante. Na verdade, o volante volta sozinho. Se você não tiver tenso, agarrado no volante, prendendo ele, segurando ele, só vai colocando o carro reto para entrar na garagem. se não quiser entrar reto, se quiser entrar de lado, é freio e embreagem, não deixa o carro correr solto. Coloca o movimentinho, faz o movimento de volante. Fez o movimento, se precisar encaixar o carro, para, move um pouquinho o volante, vê se aquele movimento foi suficiente, porque você tem espaço apertado aí, você não pode deixar o carro andar no mínimo movimento, tá? Treine muito esse terçamento de volante, direita, para a esquerda, antes de fazer esse movimento. Treine antes, pegue o seu carro, ande que nem um bêbado na rua, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a direita, vai para a esquerda, usa freio e embreagem, não deixa o carro correr solto, isso é um treino excelente. Considere que pode ser que o gato, o cachorro, ou mesmo uma criança, pode aparecer ali no momento. Vai usar ali freio e embreagem, freio e embreagem, bem devagar, bem lentinho, dá tempo de ver a aproximação do animal, de criança, de qualquer outra pessoa chegando ali, ok? Beleza? Se for necessário, reveja esse vídeo, vá colocando pausa nele. Vejam os outros vídeos de garagem com explicação de pedal que tem aqui, tem uma playlist aqui de garagem, garagens apertadas, todos os vídeos de garagem estão lá, tudo bem? Procurem essa coleção de vídeos, vão assistindo, vejam as explicações e muito treino que tudo dá sempre certo.